A última etapa do circuito de corridas TV Atalaia Pizolá está chegando e quem vai participar, além de cuidar do preparo físico, precisa cuidar também da alimentação. Confira! O cenário é deslumbrante. É do nosso cartão postal da Orla de Atalaia. Lugar perfeito para a prática esportiva e em se tratando de um grande evento, como a terceira etapa do circuito de corridas TV Atalaia Pizolá, o local é perfeito. E por aqui já tem gente se preparando. Afinal, são três categorias. 2,5, 5 e 10 quilômetros. A preparação, o treinamento para a corrida são imprescindíveis. Mas o importante mesmo é você seguir as dicas de um profissional nutricionista. E nós fomos procurar um que vai dar dicas importantes, como você deve se comportar antes, durante e depois da corrida. Acompanhamos o nutricionista Jackson Moura em um supermercado e ele deu dicas importantes para quem vai participar. O que a gente sempre sugere é que o corredor não coma alimentos muito pesados um dia antes. Não coma alimentos que ele não está acostumado a comer no dia a dia. Uma feijoada não vai cair bem. Pode ser que te gere um mal no outro dia, que você tenha um mal estar, que você tenha um desconforto estomacal. Uma rabada, uma buchada, aqueles alimentos mais pesados. Se na véspera a alimentação tem que ser limitada, no dia da prova os cuidados são maiores. Você acorde cedo, que você se hidrate bem, que você faça uma alimentação mais leve, que você sempre pense em frutas, principalmente frutas que tenham muita água, como abacaxi, melão, melancia, mamão. E cuidar para a hidratação na hora da prova. No final da corrida, independente do resultado, os cuidados devem continuar. Nada de exagero. Pós-prova precisa tomar muito cuidado também. Nada de chegar e querer tomar 5 litros de água de uma vez. Vai bebendo água devagarinho, vai bebendo água aos poucos, toma água de coco. Isso vai ajudar na reposição. O que acontece? Quando você termina a prova, você precisa repor todas aquelas energias, vitaminas, sais minerais. E precisa ser devagar, precisa ser de maneira correta para que tudo flua da melhor maneira possível. As dicas, claro, foram importantes. Agora você faz sua parte. Boa sorte!